No passe errado do Pato, Cauê puxou o contra-ataque e tocou para Churrasco, que parou na defesa de Suíta, mas no rebote, Neto mandou no canto 1x0 Foz. No chute forte de Mazeto, Henrique defendeu e virou um contra-ataque. Biel para Murilo, que avançou e fez o segundo. Agora passe apertado de Marquinhos. O William Mineiro roubou a bola e avançou. De novo toque para Churrasco, que agora aproveitou para fazer Foz 3x0. Mais um erro do Pato, agora de Diego Belém. De novo, o William Mineiro avançou e tocou para Neto. 4x0 Foz Cataratas. O Pato conseguiu descontar no passe de Jotinha para João Lucas, que chutou forte, 4x1. Durante o jogo, o goleiro Gia Wolverine acabou se machucando. Uma lesão no braço, que pode tirar o goleiro da sequência da temporada. E ficou nisso. Pato Futsal 1, Foz Cataratas 4. O Pato segue na lanterna do Grupo C com 4 pontos. O Foz divide a liderança com Campo Morão e Tubarão, todos com 13 pontos.